A Comissão de Segurança da Câmara Legislativa se reuniu para aprovar projetos de lei e um deles obriga estabelecimentos do DF a fixarem um QR Code. Para quê? Para as pessoas direcionarem a câmera, o cidadão direcionar a câmera para as páginas e receber denúncias. Você quer fazer uma denúncia do estabelecimento, coloca a câmera ali no QR Code e já manda o seu recado. Detalhes para a gente, traz agora o Yuri Askar. O que tem nesse texto e quando é que pode virar realidade isso, Yuri? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A ideia do projeto é do deputado Pepa, do Progressistas. Acabou de passar, como você disse, na Comissão de Segurança da Câmara Legislativa. Deve passar ainda por outras comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, antes de chegar a plenário e depois de aprovado em primeiro e segundo turnos, precisa ser sancionado o projeto para se tornar lei aqui no Palácio do Buriti pelo governador Ibanez Rocha, do MDB. O interessante do projeto é colocar mais uma opção, mais uma forma de denúncia de diversos crimes, irregularidades, que podem ser cometidas não só por aquele estabelecimento, mas só é uma forma ali de colocar à disposição um formato para qualquer tipo de denúncia, que pode contribuir, inclusive, também para reduzir os casos de feminicídio no Distrito Federal, porque a pessoa entra numa loja, entra no estabelecimento comercial, vai em um clube, em um grande evento, em uma festa, todos esses locais vão ser obrigados a ter ali um QR Code disponível, a pessoa aponta ali a câmera do celular e vai entrar num formulário para fazer essa denúncia. De acordo com o projeto, o órgão responsável para estabelecer esse formulário, para oferecer esse formato eletrônico de denúncia, é exatamente o governo do Distrito Federal, que aí encaminharia a denúncia para quem deveria, de fato, ali dentro da segurança pública, ser responsável por fiscalizar e investigar essa denúncia. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Disque 100 para denúncias de direitos humanos, temos o 190 da polícia também para qualquer tipo de denúncia, e seria mais uma forma para a população ter um acesso fácil a qualquer tipo de denúncia, combater irregularidades, combater, como eu disse, feminicídios e outros crimes. Basta a pessoa clicar ali, apontar a câmera, e discretamente já pode fazer a denúncia, porque vai abrir nessa página, nesse formulário, então seria mais uma opção para o próprio cidadão conseguir contribuir para a segurança pública do Distrito Federal. Neila.